Jerônimo atrapalha a jantar de Renata e Augusto. Jerônimo está fazendo de tudo para reconquistar o amor de Renata e dessa vez será emocionante. Tudo começa quando Renata e Augusto vão jantar. Então Augusto e Renata estão ali jantando e conversando. Augusto falando por Renata estar feliz, sobre Adriana ter saído do hospital e sobre o banco ter concedido o empréstimo. Renata responde que sim, que ela está muito feliz, pois são duas notícias em um único dia. Augusto então fala para Renata, me encanta te ver sorrindo. Jerônimo chega na hora e senta-se à mesa e diz, até que enfim temos algo em comum, me encanta ver sorrir a minha mulher. Augusto fica com cara feia e diz para ele sair. Jerônimo diz que o lugar dele é estar ali, junto com sua mulher, que se sua mulher está ali, ele também vai estar. Renata fala que em breve não será mais sua mulher, pois vai se divorciar dele. Augusto bate na mesa e diz para ele sair de sua mesa. Então ele tenta ir para cima de Jerônimo. Renata diz para ele ficar calmo. Jerônimo diz a ele, que fique calmo e tranquilo e se sente, pois ele já vai estar indo. Ele fala então, depois eu falo com minha mulher, meu amor. Augusto se levanta, Jerônimo diz, desfrutem do jantar. E vai embora. De repente, atrás da mesa, abre-se uma tela com fotos dos dois. Renata fica emocionada. Augusto se levanta para tentar e tirar. Renata fica ali por um tempo olhando, parada e emocionada. Ela então chora de emoção. Augusto volta à mesa e diz a Renata que o perdoe, pois foi reclamar para o gerente sobre isso. Renata responde para ele não se preocupar. Renata chora ali na mesa. Augusto diz, isso é por Jerônimo? Renata responde, não estou chorando por Jerônimo, estou chorando por mim. Ela diz, Jerônimo tem razão, pois vivemos momentos muito maravilhosos. Augusto fala, isso não. Está querendo dar oportunidade a ele? Renata diz, não, não é isso. Mas se tudo fosse em outras circunstâncias... Augusto diz, que o tempo cura as feridas. Então, pede para ela ter paciência. Quer saber mais sobre o que vai acontecer na sua novela favorita? Então, se inscreva no nosso canal, deixe seu like no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros. Até o próximo vídeo. Amém.